E aí, grandão, tá preparando um hambúrguer aí? Ah, hoje eu tô fazendo hambúrguer pra família toda, todas as novinhas aqui, haha Haha, mal o Hulk esperava que o Homem-Aranha estava inventando uma moda Mas eu vou contar pra vocês o que ele vai fazer, na verdade vocês vão ver o que ele vai fazer Mas antes ele vai perguntar do que é o hambúrguer, porque eu adoro hambúrguer de Angus Ô, grandão, esse hambúrguer é do quê? Ingus Ingus? É, eu não conheço a Caningus, deve ser uma costela um pouco diferente O Homem-Aranha resolveu fazer, o que ele vai fazer? Ele deu um salto até a rua e ele viu uma baguncinha Ele resolveu pegar a bazuca dele e explodir Não, Homem-Aranha, você vai fazer tudo isso com uma estrolagem Ele explodiu o carro, mas peraí Eu já sei por que ele fez isso, porque o carro de bombeiros está vindo E ele vai fazer o que com o carro de bombeiros? Vamos esperar o carro vir Olha só, o carro de bombeiros está vindo Ai, não, eu... Olha só, ele está se aproximando cada vez mais Eles são verdadeiramente bombeiros, porque eles pararam para uma moça atravessar a bica Eles desceram Eles desceram do carro O carro está indo embora, mas o Homem-Aranha não deixa eles pararem não Ele ficou mega salto Ele vai atrás Vai atrás, porque o bombeiro está fugindo O Homem-Aranha conseguiu Finalmente pararam o bombeiro Ele roubou o carro de bombeiro Ele fez uma conversão perigosa E ele pegou Ele vai jogar água no hambúrguer do grandão Não é possível Mas para que aquela rampa? Ele vai usar para pular em cima da casa do grandão Olha só Meu Deus Ele pulou em cima da casa Olha lá, olha lá O que fazer em um gusbei? Ai, cara Olha lá, olha lá, olha lá O que fazer em um gusbei? Ah, chover? Está chovendo? Ah, não Chover O Homem-Aranha vai fazer chover no gusbei do Hulk Olha só Vamos jogar em 3, 2, 1 Ah, não Ah, não Ah, ah, ah Hulk não gostar de água Aranha Ah, o Homem-Aranha acabou o gusbei do Hulk Ele estava morado Agora vamos para a próxima forma de trocar o Hulk Hulk, você não pode perder nenhum carro Porque esses são os meus carros colecionáveis Tá bom, chefinha Hulk cuidar dos carros do encontro de carros Deixar com o Hulk Hulk está tranquilo cuidando dos carros Olha só Se algum carro sumir Você vai ser morto O Hulk está tomando conta de carros Meu Deus Olha o que a Arnequina falou E quando ela fala Ela cumpre Mas o Homem-Aranha é o trollador E ele está chegando Será que ele vai roubar algum carro? Hulk vou transformar um carro em dois carros O Hulk é tipo uma nobeça desse lugar Só pode Mano Qual que o Homem-Aranha vai pegar? Ele está Opa Eles se encontraram Mas o Grandão não viu Porque o Grandão está focado no carro O Homem-Aranha resolveu pegar o carro vermelho Olha Olha Não Não Atropelou o Homem-Aranha E vazou Não, não Vou perder meu emprego Volta aqui Agora eu só estou curioso Para ver o que a Arnequina vai falar para o Hulk Hulk Você está demitido Você perdeu meu carro mais rico Ah não Droga Nossa Olha que avião bonito o Hulk dirigir Hulk agora é piloto de avião E é minha primeira vez no meu novo emprego Caraca Ele vai dirigir um Air Canada Meu Deus O Homem-Aranha vai trollar esse avião Meu Deus O Homem-Aranha Pare com isso O Homem-Aranha está na pista de pouso Praticamente com uma bazuca E o avião do grandão está vindo O que o Homem-Aranha vai fazer Hulk decolar Central de atendimento 3 2 1 Hulk começar levantando o voo Hulk está vindo galera Olha só Yeah Hulk começou Uhul Ah 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 Esse Homem-Aranha É muito mal E essa foi a nossa terceira trollagem Ah Hulk agora cuidar da plantação de hortelã E fazer colheita Ha 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 Meu Deus Hulk se sentir bem perto de hortelã Ele vai fazer alguma coisa com a planta Tomara que o Homem-Aranha não apareça aqui Tomara que ele não apareça Que? Ah não Olha quem está atrás dos troncos O nosso querido e amável Homem-Aranha Ótimo Olha o que ele pegou Ah Aranha Ah Aranha Não 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 Aranha Botou fogo Toda essa Hulk Não Galera Vai ficar mais tranquilo ainda Ele olhou pro Hulk E fez isso Meu Deus do céu Não Galera Eu pego isso Ah Essa não foi a nossa Quarta trollagem Hulk está fazendo Show Hulk gosta de cantar Vocês estão vendo aquele computador É onde cuida a voz do Hulk E o Homem-Aranha apareceu do nada Nessa trollagem ele vai mudar a voz do Hulk Vamos ver ele mudar a voz do Hulk galera Olha lá Barulho de teclas Meu Deus Olha a voz do Hulk está mudando Está mudando Será que vai ficar fininha? Olha lá Vamos jogar uma voz fininha nele Hulk gostar de cantar Olha lá Todo mundo está trabalhando Hulk Olha lá Todo mundo vai é no Hulk Olha lá Olha lá Olha a futebolagem de bebê E a quinta trollagem foi feita A guincho dá problema Carro atrapalhar guincho Hulk tem que tirar Calma Aqui é o Hulk apertado Não Olha só O Hulk vai até a ponta E eu já imagino o que vai acontecer Olha essa nossa cinta trollagem O Homem-Aranha está indo de fininho Atrás do Hulk Ele quase viu Olha onde o Hulk vai subir Tem que tirar carro de guincho Devagarinho para não cair Olha o Homem-Aranha pegou arma super sônica E ele vai atirar em 3 2 Foi Pelo menos o Hulk tem pau Ele acabou caindo Galera Meu Deus do céu Esse Homem-Aranha é demais Hulk por favor Alguém dá esmola para Hulk Alguém dá dinheiro para Hulk Hulk tem que comer por favor Hulk não tem emprego mais Hulk desistiu da vida E o Homem-Aranha vai acabar aparecendo Olha só a caranca Que o Homem-Aranha apareceu Galera O Homem-Aranha ajuda por favor Alguém ajuda o Hulk Fazer uma bagunça O que ele vai fazer com o Hulk Não, não Homem-Aranha Não Não, não, não Hulk Você quer ajuda? Quer ajuda? Quero Quero ajuda Toma essa daqui Meu Deus Essa sétima trollagem foi do c... Pessoal Deixa o like, se inscreve no canal e tchau